Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica Nós estamos em uma série de debates sobre três virtudes que aparecem no texto de 1 Coríntios E hoje nós encerraremos a terceira, falando sobre essa terceira virtude, que é o amor Nós já falamos de fé e de esperança O texto de 1 Coríntios 13, no verso 13, diz Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor Esses três, mas o maior desses é o amor E hoje nós estamos juntos aqui, novamente, o pastor Gilberto Evangelista, presbítero Edivaldo Eu sempre erro Eu já falei pastor Edivaldo, já falei um monte de coisa Você me consagra, mas depois o pastor Gilberto me desconsagra, já fica difícil Não tem jeito de desconsagrar Nós vamos falar sobre esse tema tão importante aí E a gente precisa mesmo falar sobre o tema É muito urgente Tão necessário nos dias de hoje Verdade Muita verdade É o coroamento dos dons espirituais, do fruto do Espírito, da vida cristã Os escritos de João, por exemplo, 1º, 2º, 3º epístola A base é o amor, o evangelho de João, a vida de Jesus, enfim O Novo Testamento todo O Antigo também, tá? Tem muita gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é vingativo Mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor Parece que é uma virtude essencial, né? E aonde a gente vai aprender sobre o amor? Qual a definição, né? John Stott, ele vai dizer Se você quer uma definição do que é o amor Não vá ao dicionário Vá ao Calvário Eu acho que a maior expressão de amor que a humanidade já presenciou É o Calvário É o sacrifício vicário de Cristo Ele nos mostra até onde o amor pode chegar, né? Na nossa limitação humana Muito bom O Calvário tem a expressão máxima de amor, né? Tem o amor em pessoa, né? Em toda a sua atmosfera pessoal, né? Deus é amor, né? E aquele que está no Calvário é Deus Mas também o amor como sentimento E também o amor como atitude E o amor como essência Está tudo ali, né? Está tudo no Calvário Quem quiser conhecer o amor Sem ir ao Calvário Vai conhecer muito de longe Muito superficialmente, né? O que é essa virtude aí, tão essencial Se dessas três virtudes que são as últimas, né? Está escrito aqui no texto de Coríntios São as que permanecem até o fim da trajetória humana E se o amor é a mais importante das três Isso dá uma dica para nós De que é a virtude essencial Talvez nenhuma das outras virtudes Sejam possíveis sem o amor, né? Então, daí a importância do tema que nós vamos discutir hoje Vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre o amor Para a gente seguir aí Essa que nós estamos falando Como virtude teologal Muito bom Deixa eu só fazer uma pontuação Que eu gostei quando você falou Com relação a sentimento, ao comportamento Mas também como atitude É exatamente as versões novas As versões mais atualizadas, né? As versões atuais Traz o amor como caridade Que é o amor em ação Por incrível que pareça A gente fala muito do amor e tal Mas o amor precisa ser materializado Não só verbalizado Não só sentido Se a gente olha Primeiro em Coríntios 13 Você vai ver O amor é sofredor É benigno Isso não é sentimento Isso é um comportamento E por incrível que pareça Já falei isso algumas vezes Lendo um livro uma vez Um monge executivo E eu me deparei com um capítulo lá Só sobre o amor Que eu parei para pensar nisso aí Falei se é mais pura realidade O amor é um sentimento Mas ele precisa ser também um comportamento Porque eu não posso só falar que eu amo Eu preciso expressar sim Mas eu preciso demonstrar o que eu amo E foi exatamente isso que Deus fez João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira Como é que ele mostrou isso? Dando o seu filho no nigento Para que todo aquele que nele crê Não pereça Voltamos ao Calvário É interessante quando a gente cita Que Deus amou o mundo Aí a gente está falando do gênero humano Mas o amor de Deus Ele abrange a humanidade Na sua totalidade Na sua integralidade Como assim? O amor de Deus Ele estende para o mundo biológico Para o mundo animal Para todas as formas de vida No quântico Ele vai Exatamente Ele vai expressar o amor de Deus Quando você olha para a natureza O amor de Deus está expresso na natureza Quando você olha para os animais O amor de Deus está expresso nos animais Então quando a gente começa a pensar em amor E amor de Deus A gente começa a pensar em uma coisa integral Ele não é um amor só ao ser humano Mas Paulo diz que a terra Ela geme com dores de partos Querendo também a sua redenção Assim como nós seres humanos Então o que a gente percebe É que tudo inspira o amor de Deus É só você abrir os seus olhos da fé Tentar enxergar as coisas na ótica de Deus Que você vai perceber o amor E vai viver o amor Porque o amor é para ser vivido E Jesus ensina muito isso Ele quebra todos os paradigmas E eu gosto muito da ilustração Daquela mulher que foi pega no ato de adultério Eu vejo uma das maiores expressões de amor de Jesus Na vida daquela mulher O único que poderia condená-la Estava diante dela E ele diz Olha, ninguém te condenou Eu também não te condeno Vá e não peques mais Eu acho que aquela mulher nunca foi tão amada Como ela foi amada diante de Jesus E as pessoas em torno de Jesus Perceberam Que o que faltou neles Foram o amor E nós vamos compreender aí Que existem algumas características Desse amor também Deixa eu só pegar um gancho Nisso que o presbítero de volta falou aqui Eu gosto dessas discussões assim Exatamente que abram um leque na ideia Quando um está falando o outro está observando e tal Quando você falou dessa mulher pecadora É impossível a gente não ser remetido A um texto bíblico lá no antigo testamento de Gênesis Quando o homem pecou Um dia numa classe escola dominical Presbítero e professor Um aluno falou comigo assim Deus foi muito ruim Quando ele expulsou o homem do jardim do Éden E eu falei Mas onde você vê a maldade A ruindade de Deus Onde você vê a maldade e ruindade em Deus Não é de Deus Mas em Deus Ah, mas Deus expulsou o homem Esse Deus foi amoroso Deus foi gracioso O homem pecou Imagina se esse homem tem acesso A árvore da vida em pecado O que seria de nós hoje? Então isso é um ato de bondade Um ato de amor de Deus Em ter tirado o homem dali Ter expulsado o homem dali Foi duro? Claro que foi Foi pesado? Claro que foi Mas foi um ato de amor Nem sempre um sim Quer dizer que nós amamos Muitas vezes se alguém falar um sim para mim Mas um sim que me leva Que me induz ao pecado Onde está o amor nisso aí? Se Deus não expulsa Não seria amoroso Porque ele estaria Condenando nós aqui Nós dessa mesa A conviver com o Nimrod Com o Carrim Pensa o Nimrod hoje Se com os que a gente tem Já está complicado Os que estão no poder Já está esquisito O negócio para o nosso lado Imagina alguém como Nimrod no poder Como é que ia ser esquisito Esquisito mesmo E com milênios de conhecimento E as pessoas Elas sempre levantam esse questionamento Deus não me ama Deus não nos ama Usando sempre a questão negativa Da ação humana Porque tudo que acontece É uma ação humana Por exemplo As pestes As calamidades Se Deus fosse amor Não existiria tanto ódio Tanta maldade Tanta injustiça Aí a gente entra Na primeira qualidade Do amor O amor Ele produz Tudo aquilo que é bom Ele produz um bom caráter No ser humano No capítulo 13 De 1 Coríntios 13 Versículo 4 Vai dizer assim De 1 Coríntios capítulo 13 Versículo 4 O amor é sofredor É benigno O amor não é invejoso O amor não se vangloria Não se invaidece Isso são sentimentos de caráter Então quando o amor de Cristo Ele é Eu tenho esse amor Porque Deus é amor Mas nós podemos amar Quando eu tenho essa característica Do amor de Cristo Automaticamente Como o pastor falou A gente vai ter o fruto do espírito Que é a longa-lumidade Benignidade Mancidão Temperança Domínio próprio E o próprio amor em si Então o que a gente percebe Que o amor É a força motriz Como nós temos falado Que nos faz desenvolver Todos os outros gomos Desse fruto Que é o fruto do espírito A gente vê Professor E presbítero de volta Que a base Da Bíblia A base Da palavra de Deus É o amor É a base Sem ele Eu vou falar Assim Algo Parece até soar Mal Mas sem esse amor Nada existiria É um atributo divino Que ele compartilha Que ele Que emana dele Que ele Compartilha conosco É um atributo comunicável É um atributo comunicável Exato E essas três virtudes aqui São assim Por isso são virtudes teologais A gente Se aproxima de Deus A gente passa a produzir Essas virtudes E O amor Quando ele é Produzido assim É uma pessoa Que anda em amor Está escrito para a gente Andar em amor Ela vive Como Como Cristo viveu Porque Cristo A gente já falou aqui O Calvário Lá está A maior definição De amor Se você ler Tem um texto aqui Primeiro João 4 Verso 9 e 10 Foi assim que Deus Foi assim que Deus manifestou O seu amor Entre nós Enviou o seu filho Unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver Por meio dele Nisso consiste o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação Pelos nossos pecados Nisso consiste o amor Aí O evangelista Que Vai apontar para Cristo Não é o evangelista Primeira carta De João Ele vai apontar para Cristo Nisso consiste o amor Parece que ele está Apontando Indicando Cristo E quando a gente Pensa em João A gente pensa naquele Que reencostava Sua cabeça No ombro do Senhor Jesus É chamado do discípulo amado E é interessante Porque ele teve Essa experiência Tão pessoal Ele vai dizer No seu evangelho No princípio Era o verbo O verbo era Deus O verbo se manifestou Se fez carne Nós vimos a glória Do ingênito filho de Deus Então Ele percebe Tanto o Cristo homem Como o Cristo Deus Ele percebe Jesus homem Jesus Deus E ele tem essa definição Muito clara Na mente dele E a maior expressão Que ele vê Nos dois É amor É claro que a gente Ah Deus é É só amor Não Deus não é só amor Deus é amor Mas a base Do seu trono É justiça E juízo Então O próprio amor de Deus Vai produzir a sua justiça E o seu juízo E é isso que a gente precisa entender Muitas pessoas Querem só a parte do amor Mas não quer a parte Da justiça E do juízo de Deus Também Sobre nós Eu costumo dizer Que o amor Ele vem em duas faces É igual uma moeda Cara e coroa A gente sempre fazia isso Brincadeira de criança Quando ele joga a bola E tal Um lado escolhe o time O outro lado da bola E por aí vai O amor também tem essas duas faces Em Deus O amor de Deus O amor A gente depois vai falar sobre isso Mas o amor A essência do amor O amor de Deus Ele vem com essas duas faces Deus é amor Mas uma outra face do amor É a justiça Aos que andam em amor Vão experimentar essa justiça de Deus De um lado em que? De regeneração De justificação De santificação E o outro lado Que não experimenta esse amor de Deus Que não anda em amor Vai experimentar o que? A justiça de Deus também Pesando contra todas essas coisas Para quem não pratica o amor Nós voltamos no capítulo 13 Capítulo 13 Versículo de número 6 Diz assim O amor não se regozija com a iniquidade Mas regozija-se com a verdade O amor Ele sempre vai levar à verdade Alguém diz que O amor Pode te impedir de muitas coisas Mas ele nunca pode te impedir De dizer a verdade Então quando você fala a verdade Você está tendo um ato de amor Infelizmente nós pensamos Que as pessoas que nos amam É aquela que só nos bajula O amor não é algo de bajular O amor é algo da verdade Se você tem alguém que te ama É uma pessoa que te diz a verdade É uma pessoa que te faz ser melhor Então eu percebo que o amor É aquilo que ele disse Que é um sentimento teologal É quanto mais eu aproximo de Deus Esse atributo comunicável de Deus Me faz viver Então quando eu tenho amor Eu tenho a verdade E a verdade também é Jesus Então a gente vai mostrando isso tudo Para as pessoas à nossa volta Aos Hebreus 12, 6 está escrito Porque o Senhor corrige o que ama Olha bem Açoita qualquer que recebe por filho Então a correção É um afasto do amor também A correção faz parte do amor de Deus Acaba sendo O amor acaba sendo um indicador Da verdade Você quer saber se a pessoa está Em verdade Se a pessoa está em Deus de fato Você olha para os atos da pessoa Se são atos de amor A fala da pessoa Se são falas de amor Então aí você percebe Se a pessoa é de Deus ou não Eu digo isso pensando Em 1 João de novo Capítulo 3, verso 14 Sabemos que já passamos Da morte para a vida Como sabemos Sabemos porque amamos Nossos irmãos Nós passamos da morte Para a vida Sabemos disso Como sabemos Porque amamos O 16 aí é interessante Vê o 16 Quem não ama Permanece na morte O 16 vai dizer que O amor Ele corresponde Quando eu estou disposto A dar a minha vida Pelo meu irmão Se no evangelho de João 3, 16 Diz que Deus amou o mundo Em 1 João 3, 16 Vai dizer que eu tenho que Dar a minha vida Pelo meu irmão Esse é o maior ato de amor Quantos não foram os mártires Que morreram Pelos irmãos Pela causa do Senhor Isso tudo foi movido Pelo amor Se Roma Usava da força A igreja primitiva Usava do amor Que é o inverso Da palavra Roma De trás para frente Quer dizer amor Então a igreja Ela triunfou Com amor Alguém dizia Que aquele povo Era estranho Porque amava tanto Tinha as suas reuniões O amor Mas o amor deles Era esse amor Que nós estamos falando hoje O amor ágape O amor provindo de Deus O amor que vem de Deus Pois é Olha que assunto bom Precisamos dar uma paradinha Não sai daí A gente volta já já Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Voltamos com a DEC TV O programa Conexão Teológica Hoje estamos falando sobre A terceira virtude teologal Amor Nós já falamos 14 minutos sobre o tema E voltamos com o segundo bloco A gente dizia que O amor acaba sendo um indicador De quem está com a verdade ou não Olha a importância dessa virtude A gente já disse que é a virtude essencial Ela estava lá no começo da nossa história Estará no final da nossa história Porque Deus é amor Então o amor é uma virtude que vem dele Então o amor existe Talvez tenha a mesma idade de Deus Se é que é possível dizer algo desse tipo Então olha a importância Do tema que nós estamos discutindo hoje Eu gostei de um texto Professor e presbítero de volta Quando tudo se converge Paulo falou isso Que tudo converge em Cristo Cristo é a expressão máxima Do amor de Deus A nós seres humanos Ela é a expressão máxima E eu li um comentário de Romanos Esses dias agora Estou lendo na verdade Mas eu li um texto Nesse comentário Que me chamou muita atenção Romanos 2 fala Romanos 2 e 3 Aponta que todos caíram Que todos os homens estavam em pecado E que o alvo do pecado Estava nas nossas costas Ou seja Nós éramos alvos da ira de Deus Somente um Deus Poderia desviar a ira do próprio Deus Daí a encarnação de Cristo Rapaz, eu fiquei maravilhado com isso Ele desviou a ira Que ia arrebentar com a humanidade Por isso que na cruz do Calvário Ele sofreu a pressão E ele desviou a ira de Deus Para ele mesmo Um Deus desviando a ira de Deus Isso é muito forte Isso é amor Onde abundou o pecado Em Adão Adão sugestou do pecado Superabundou a graça de Deus Se o pecado entrou por um homem A salvação também entrou por um homem Cristo homem E essa é a grande expressão do amor É o que você está falando Só um Deus para aplacar a ira de Deus É verdade E isso é o maior Quando eu penso no Calvário Eu penso num ato de amor Ele pegou o meu pecado Ele pegou o meu castigo Ele me redimiu Ele não só me justificou Mas ele me redimiu Ele me reconciliou Ele me deu acesso de novo O nosso acesso estava desligado Religião é isso É religar É ligar de novo Ele com uma mão Tocou a humanidade E com a outra mão Ele tocou o coração de Deus Para que a gente entenda Aquele elo que estava quebrado Ele foi ligado de novo E nós hoje temos Completo acesso ao coração Ao amor do Pai Isso é maravilhoso Só fazer um adendo aí Professor E presbita de volta Que nós estamos falando Tanto do amor E nós estamos falando Do amor Na sua Vamos falar assim Na sua expressão máxima Existe aí Alguns gomos desse amor Algumas subdivisões desse amor Que nós entendemos na Bíblia O amor que nós estamos Nos referindo a esse aí Não é um amor natural Já falamos da fé Como esperança É uma virtude de Deus Que se manifesta Através do Espírito Santo Em Cristo Em nós E eu gostei de duas coisas Que vocês já falaram aqui Essa expressão de João Nas suas epístolas Que assim como Cristo fez isso Por nós Nós devemos fazer Pelos nossos irmãos E isso aperta a gente Esse amor que nós estamos falando É esse de 1 João 4 Que a gente até leu aqui Mas no verso 7 Ele diz Amados amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus É desse que nós estamos falando Esse amor que Não é só De palavras bonitas Não é só De sentimento Fervoroso De poesia De filosofia De atração É de prática De prática Eu quero até aproveitar Para falar sobre isso Recente agora Você estava estudando Sobre essa característica Do fruto do Espírito Galatas 5 E eu achei muito interessante Eu nunca tinha parado Para pensar sobre isso Estudar dessa forma Mas quando está escrito Na Bíblia lá Que o fruto do Espírito é O primeiro que aparece É o amor Amor E o último que aparece É o domínio próprio Esse domínio próprio aí Ele não está ligado Só a um controle emocional Se a gente for esmiuçar Essa raiz Essa palavra Lá no grego original Quando Paulo usa Essa palavra Ele está falando De um controle De apetites sensuais Talvez ninguém nunca Ouviu falar sobre isso Mas esse domínio próprio Ele vai além Ele vem de uma palavra grega Que dá essa conotação Também De um controle A apetites sensuais Opa Então se o primeiro É amor E se eu preciso controlar Esses impulsos O que Deus está fazendo Com esse amor? Me protegendo Para me livrar do pecado É É forte né Não é? É interessante Porque No mundo contemporâneo No mundo que nós estamos vivendo As pessoas baratearam demais As relações sexuais O sexo ficou fácil E pelo sexo ficar fácil O amor ficou difícil O amor O amor mesmo Porque As relações hoje Estão muito voltadas A carnalidade A atração física As paixões Esse sentimento brutal Animal Às vezes até animal Esse sentimento Tem sido Muito Eles querem mostrar Que isso é amor Mas não é Essa paixão infame Essa coisa sem controle Aí você fala assim Eu fico descontrolado Não O amor não é isso O amor Ele perpassa Toda a nossa vida A nossa vida familiar A nossa vida Relacional Entre os amigos O amor fala muito disso Da forma que eu me relaciono Paulo vai dizer Que nós devemos amar A nossa família A nossa esposa Assim como Cristo Amou a igreja Olha que peso Que é isso Eu amar alguém Que eu escolhi amar Assim como Cristo Amou a igreja Então vai pesando Como pai Eu tenho que amar O meu filho Tenho que ter esse amor De pai Esse amor de filho Para os meus pais Então a gente percebe Que as pessoas Elas estão muito voltadas Pelas paixões E não pelo amor E tem muito se confundindo isso Paixão e amor É uma coisa totalmente diferente Da outra Muito bom Tem uma letra De uma música Que me intrigou Essa semana É Mauro Henrique No coro da música Ele disse que A fé sem amor Vira faca Olha que coisa Intrigante Interessante de se pensar É lógico que ele não está falando Da fé Daquela virtude Teologal Que a gente falou Aqui em outro programa Mas ele está falando Dessa coisa religiosa Da religião Quando a gente fala De crenças A gente fala De vários tipos de fé Então ele traz Uma referência a isso Mas olha só Sem amor Vira faca Alguém pode Pode Aprisionar mulheres Em nome da fé Pode encarcerar Crianças Em nome da fé Pode fazer uma inquisição Pode perseguir Milhares de vidas Sai matando loucamente Em nome do amor Mas não é o amor Não é o amor Que está morrendo Vira faca Vira faca Exatamente Então o amor Que nós estamos falando aqui É totalmente diferente Disso aí Nós estamos falando De um amor Que é poderoso E vem da pessoa Do próprio criador De todas as coisas Se você ler textos Como provérbio 10.12 1 Pedro 4.8 Você vai ver Que esse tipo De amor Que nós estamos falando Aqui Só pode vir De Deus Porque Esses textos Que eu citei Falam de um amor Que perdoa pecados A pergunta Dos fariseus É justa Quem se não Deus Pode perdoar pecado Então olha Do que nós estamos falando Quando a gente está falando De amor aqui O Edivaldo já leu Várias vezes aqui Mas eu vou Eu vou ler de novo Para dar um contexto Disso que a gente está falando Primeiro Coríntios 13 Claro O verso 4 até o 8 O amor é sofredor O amor é sofredor É benigno Não é invejoso Não trata com leviandade Não se ensoberbece Não se importa com indecência Não busca os seus interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade O amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Havendo profecias O amor nunca falha Aqui se você Fizer um exercício Há um tempo atrás A gente deu um estudo aqui Na sede E a gente fez esse exercício E gerou um pouco De comentário depois Mas se a gente fizer um exercício Devocional mesmo Você pode fazer todo dia Esse exercício Quando você estiver fazendo Seu devocional de manhã Ou no horário que você faz Você pega a partir do verso 4 Aqui e coloca o seu nome Vê até onde vai Quais são essas características Sendo sincero São cinco características A primeira característica É o amor Que produz o bem O bom que há em você O amor altruísta O amor justo O amor que produz força E o amor que nunca perece Nesses poucos Nesses cinco versículos Que nós lemos aqui Que você acabou de ler Tem cinco grandes características Que tem que permear a minha vida E se eu coloco o meu nome Como você está falando Eu vou perguntar Será que eu estou Vivendo dessa forma aqui? Se eu não estou Eu tenho que orar Pedir graça ao Senhor Para me viver dessa forma Eu não consigo ler Se eu for ler aqui O Joás é sofredor O Joás é benigno O Joás não é invejoso O Joás não trata com leviandade Eu acho que não Exato Eu sei lá Daqui para lá Eu acho que eu já estou Meio assim Meio forinha Mas não deveria O meu nome deveria encaixar aqui Se eu ando com Deus Já há tanto tempo É exatamente aí professor Que entra Que entra os pilares De Que Paulo fala aos romanos Exatamente aí entra Um dos pilares Assim vamos falar assim Maravilhosos De Deus na vida do cristão Que é o processo de santificação Se o amor de Deus Não estiver em nós Esquece a santificação Porque o amor Faz a gente abrir mão De um monte de coisa Por amor Por amor Foi o que Jesus fez Ele Olha a expressão Pregaram na cruz Machucaram Colocaram a coroa de espinho No final Cortaram De um lado Com a lança Furaram Deram vinagre Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem E essa é uma das coisas Que é uma característica Também da vinda do Senhor É a ausência do amor Exato Nós falamos que Jesus disse Acaso quando o filho do homem Manifestará Achará fé na terra E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriaria Então assim O que a gente percebe É quanto mais A humanidade Se distancia Da fonte do amor Que é Jesus Que é Deus Menos Essa humanidade Ela se torna humana Ela se torna mais animalesca Quantas Se a gente fosse citar aqui As crueldades Só aqui na nossa região Só aqui na nossa cidade De desamor Que acontece Esse é o nosso objetivo Nosso objetivo É falar do amor teologal Esse amor como virtude de Deus Comunicável aos seres humanos O que a gente quer Que você entenda É que a ausência do amor Também é uma característica Da vinda iminente Do Senhor Jesus também E esse é um nome Que encaixa aqui Perfeitamente Jesus cabe aqui Do verso 4 Até o verso 9 Até o verso 8 Tranquilamente Tranquilo Sem sombra de dor Se eu for colocar o meu nome Já não dá muito certo Mas se eu andar mais com ele É isso que eu ia dizer Então quanto mais próximo de Jesus Mais parecido com Jesus É você É o que aconteceu Com a igreja primitiva Quando eles foram chamados De cristãos Eram os seguidores do caminho Parecia tanto Que foi chamada de cristão Você é um cristão Por quê? Porque as características Eles pareciam com Jesus Então quanto mais parecido com Jesus Mais amor nós vamos ter Para compartilhar com as pessoas Pequenos cristos Pequenos cristos Muito legal Nosso tempo já está terminando Mas dá tempo de pastor Fazer as considerações finais O presbítero Edivaldo também Vamos lá A consideração final que eu faço É para a igreja Como sendo pastor Na igreja Eu sempre falo Que os irmãos Precisa viver em amor Esse tema precisa ser Mais falado em nosso meio E não só falar Mas viver E se entregar a esse tema O amor não pode ser só falado Precisa ser vivido Fé Esperança E amor Permanece o amor Ou seja O que nós precisamos É nas atitudes pequenas Amor está nas atitudes pequenas É você acordar Dar um bom dia Abraçar o seu filho Se você mora Num apartamento Quando você descer Cumprimentar as pessoas O zelador O porteiro É você poder Compartilhar aquilo que Deus te deu Com alguém Se Deus tem te dado Eu gosto muito Da palavra do pastor Saudoso Pastor Dezinho Quando ele dizia Se você não tem um quilo Para doar Você está precisando De um quilo Eu acho que você tem algo Que você pode Expressar o amor E às vezes Não seja nem uma coisa física Mas do seu tempo Na sua fala No seu aconchego Então eu penso que O amor Ele pode ser vivido De muitas formas Mas tudo para a glória de Deus Tudo que você fizer Faça em expressão de amor Expressão de amor maior O amor é uma pessoa O amor é Jesus Então viva segundo os preceitos Que Jesus nos ensinou Essa boa lembrança Do pastor Dezinho Eu encerro também Dizendo que Para você não desanimar Do amor Vale a pena Andar em amor Há uma recompensa Para quem Vive assim E Para a alegria do pastor Gilberto Vou terminar lendo Romanos Capítulo 8 Deixar para a meditação De quem está nos ouvindo Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o futuro Nem altura Nem profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Muito bom Maravilhoso É isso A gente se vê No próximo programa Obrigado por nos prestigiar Com a sua audiência Continue Nos apoiando Continue Nos prestigiando E até a próxima Tchau Tchau Tchau